Moisés está aqui na redação integrada para trazer essas informações para a gente, porque o pessoal aí que está nos assistindo gosta de fazer aquela movimentação nas academias e tem lugar que está faltando isso aí, né Moisés? Tudo bem? É verdade, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma ótima notícia para a comunidade, para a população aqui de Blumenau, até porque a atividade física faz parte de uma qualidade de vida saudável, né Rodrigo? A Prefeitura, então, acabou de assinar a ordem de serviço para a implantação de áreas de lazer e atividade físicas em 15 localidades diferentes aqui da cidade de Blumenau. Serão aproximadamente R$ 750 mil investidos com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ismael dos Santos. As academias ao ar livre vão contemplar 11 bairros aqui de Blumenau que vão dispor de equipamentos, inclusive, para a prática de atividade física. A empresa Celeiro da Construção e Transportes Eireli foi a vencedora desse processo licitatório que tem o prazo aí de conclusão de 90 dias. Então, três meses aí, Rodrigo, a partir do início da execução das obras para essas 15 localidades divididas nos 11 bairros aqui da cidade de Blumenau que vão ganhar aí um local, né, para a prática de atividades física ao ar livre. Boa notícia para toda a comunidade. Rodrigo. Obrigado, Moisés Tucker. A gente viu na tela os locais aí que vão receber, né. Pode colocar de novo, Moisés está aqui na tela junto com o Estevam, mas pode colocar aí, ó, a tela, olha só, Pérola do Vale na Itopava Central, Pedro Zimmermann na Itopava também, Rua das Bromélias, Fortaleza Alta, Teodoro Passos no Fidelis, Angela Grasma na Itopavazinha também vai ter uma academia ao ar livre, outras ruas aí contempladas na Itopava Norte, 25 de agosto e Rua Largo Viena, Salto Weisbach, Rua Bahia, Rua Iclair Martins da Silva na Fortaleza, Rua Carlos Kretz no Badenford, tem mais uma tela que a gente separou aí no lote 3 de instalações das academias, na Velha, Rua Joaquim Naboco e Rua José Saipt, na Velha Central tem outro ponto, quatro pontos na Velha, né, Rua Lucy Herkenhoff e Rua João Bizevski, também no Garcia, na Rua Amazonas, Academias ao ar livre, importante investimento para a saúde das pessoas, né, para os idosos aí que gostam de fazer aquela atividade cedo, enfim, final de tarde, que o pessoal cuide também dessas academias e que a Prefeitura não esqueça, apesar dessas instalações, de olhar os nossos parques aí, né, tem mostrado alguns parques aí que estão com problemas, praças também, não esquecer esses pontos que precisam de manutenção.